Precioso Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, nós santificamos o Teu nome, Pai. Damos ao Teu nome a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade. Pai, eu quero nesse momento orar por essa pessoa, Senhor, que vai iniciar o Seu dia, que está orando comigo nessa oportunidade, Pai, que acredita na Tua Palavra, que tem fé, que confia, Senhor, que se nós apresentarmos a Ti nossas necessidades, o Senhor ouve. Pai querido, eu quero Te pedir agora, Senhor, tome esse jovem nas Tuas mãos, tome esse homem que vai sair agora para o Seu trabalho, ou essa pessoa que já está dirigindo, Senhor. Meu Deus amado, tome essa mãe, Senhor. Meu Pai querido, essa dona de casa, vai abençoando cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão orando com fé comigo nessa oportunidade. Pai, eu quero Te pedir nesse momento agora, joga por terra toda a obra do maligno, Senhor. Joga por terra toda a obra do mal. Se tiver algum laço do inimigo sendo preparado, que caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu Te peço agora, Pai, vai ajudando essa pessoa, Pai, na sua atividade de hoje, Senhor. Vai ajudando, Senhor, esse homem, essa mulher. Vai abençoando o Teu Filho nos seus projetos. Dá um dia abençoado. Pai querido, nós liberamos uma palavra agora, Pai. Meu Deus, pela fé. Meu Deus, não baseado na minha palavra, mas na Tua palavra. Meu Deus, querido, que essa pessoa tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Que os Teus anjos, Senhor, possam trabalhar ao favor dela. Possa cercá-la, mesmo que ela não vê. Mas os Teus anjos possam estar presente. Eu oro nesse momento agora, Pai. Te entregando essa pessoa que está orando com fé comigo nessa oportunidade. Não importa se ela é da igreja ou não. Ou até mesmo de outra religião. Ou de nenhuma. Mas se está orando com fé comigo nesse momento, Pai. Eu quero Te pedir pelo bem dela. Meu Deus, querido, pela vida dela. Que o Senhor possa ajudá-la. Firmar os Seus passos. Dá-la graça e força. Abençoando o Seu dia. É o que eu oro nesse momento. E Te agradeço. Orando a Ti no poderoso nome do Senhor Jesus. O nosso precioso Salvador. Yahu-chua. Pai, eu oro nessa hora. E Te agradeço. Amém. E amém, Jesus.